Nós somos únicos Se as palavras vêm pra me machucar Com minha voz mais alta eu irei cantar Eu sou bravo, sou firme, meu destino eu vou cumprir Sou assim Abro alas, aqui vou eu O mundo inteiro agora será meu Vou sem medo, sem segredos, ninguém vai lutar por mim Sou assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Outras balas querem me atingir Podem vir, pois agora nada mais vai me ferir Nós atravessamos as barreiras em direção ao sol Se for E eu não estou mais só Não vamos mais passar por isso Há um lugar pra onde eu sei disso Somos unicórnio